A taxa de desemprego no país chegou a 8,3% no trimestre, encerrado em outubro, segundo o IBGE. É o menor índice para o período desde 2014. Depois de anos no mercado informal, Sinara conseguiu um emprego com carteira assinada. Quando eu trabalhava informal, eu ganhava menos que um salário mínimo. Não recebia vale-transporte, alimentação, aí tem tudo agora. Agora todos os meus direitos, até direitos que eu nem sabia que eu tinha, eu recebo. A Sinara faz parte de um grupo que cresceu no país, o de pessoas empregadas com carteira assinada. Esse total chegou a 36 milhões no trimestre encerrado em outubro. Um aumento de 2,3% em relação ao anterior, que foi de maio a julho, e de mais de 8% na comparação com o mesmo período do ano passado. A pesquisa também mostrou que a população ocupada foi recorde, 99 milhões de pessoas, alta de 1% em relação ao trimestre passado. Os últimos 12 meses geramos mais de 2 milhões de empregos, o que significa que a economia está reativando num ritmo bastante forte, gerando ocupações, gerando empregos. E o que é interessante, o que é importante, houve um crescimento forte dos empregos formais, as pessoas com carteira assinada. A quantidade de pessoas sem trabalhar entre agosto e outubro caiu e ficou em 8,3%. É o menor índice desde 2014. O rendimento dos trabalhadores cresceu 2,9% em relação ao trimestre anterior e ficou em 2.754 reais. E a taxa de informalidade caiu. Desse conjunto de quase 100 milhões de ocupados, aproximadamente 39 milhões são informais.